Você foi jogar na Espanha também, na Alavesse. Assim que eu saí do Santos eu fui pro Alavesse. As espanholas? Tão bonitas. Eu fico imaginando a pré-eleção pra você jogar contra o Barcelona. Vamos perder de pouco. Vamos ficar postadinho atrás, esperando os caras arrumarem um contra-ataque. Você não traz nenhuma água, nem cafezinho pros caras. Tá passando sede aqui, né? Só que joga em time de interior. Seu time grande já te trata bem. Isso que é foda. Tá vendo? Tem uma em time de interior. 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 Aliens é duro, vai lá! Dá uma cutucadinha só de leve.